Olá, convido você a rezar comigo de forma quântica. Eu sou Cíntia Brunelli e estarei te conduzindo para uma oração que vai te ajudar a fazer cocriações e materializar a vida que você deseja. É uma oração guiada com os princípios da lei da atração. E eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana estou aqui trazendo novos conteúdos. Para você se permitir experienciar os maiores benefícios dessa oração, recomendo que você faça ela por pelo menos 21 dias. As afirmações deverão ser feitas com muito sentimento, mesmo que nesse momento ainda não sejam realidade em sua vida, pois em breve elas serão reais. As afirmações podem ser feitas mentalmente e lembre-se de senti-las com todo o seu coração. Comece a oração respirando profundamente. Agora feche os olhos e concentre sua atenção na sua respiração. Inspire pelo nariz, devagar e profundamente, enchendo seu abdômen de ar como se fosse um balão. Aí você pode segurar por alguns segundos e depois soltar pela boca lentamente. Repita novamente, inspirando de forma profunda pelo nariz. Mantenha o ar por alguns segundos. E aí solte bem devagar pela boca. E sinta o seu corpo relaxando. Quanto mais o seu corpo relaxa, mais a sua mente também se acalma. E não é preciso se esforçar ou lutar contra a sua mente, porque ela mesma vai relaxando calmamente e suavemente. Não importa o que esteja acontecendo fora, porque existe sempre um lugar de paz que fica dentro de você. É só se conectar a ele. E basta se entregar. Mesmo que alguma preocupação queira surgir na mente, apenas se concentre na sua respiração. No ar que entra, no ar que sai, em um ciclo contínuo. Nesse momento, não queira nada. Não pense em nada. Apenas se concentre na sua respiração, que deve ser profunda e ao mesmo tempo suave. Profunda ao ponto de você sentir o seu peito se expandindo e se enchendo como um balão. sentindo o ar que entra com consciência. Nesse momento, Nesse momento, leve o seu pensamento para as coisas boas que a vida já te deu. Qualquer pessoa, mesmo as que vivem as situações mais difíceis, tem também bênçãos a agradecer. O simples ato de ter vindo para essa vida já nos dá motivos para ter gratidão. Temos a oportunidade de ter evolução em uma existência temporariamente humana. Então seja grato à vida e ao fato de você ter chegado vivo até a idade que você tem hoje. Muitos não chegam vivos até a sua idade. Seja grato porque mesmo com todas as intempéries da vida, você chegou vivo e lúcido até o dia de hoje. Agradeça também ao seu lar, sua casa que te abriga, que te protege, o lugar em que você pode dormir uma noite tranquila de sono, sua cama, seu travesseiro, seu chuveiro que te proporciona um banho agradável. Agradeça a comida que você tem à disposição diariamente. Agradeça por estar alimentado, também hidratado, tendo abundância de comida e água para te manter vivo. Lembre-se também das pessoas ao seu redor, amigos, família, pessoas que você ama e que sejam importantes para você. Agradeça pela existência dessas pessoas. Agradeça até mesmo por aquelas que já se foram, mas que viveram o suficiente para terem marcado sua vida de forma positiva. Agradeça pela alegria de ter conhecido e convivido com essas pessoas. Agradeça também suas conquistas, suas vitórias, os momentos de dificuldade que você superou, as oportunidades que a vida te trouxe. Agradeça suas formas de subsistência, sejam quais forem, porque elas colocam comida no seu prato. Nesse momento, mergulhe nessa sintonia. Sinta que esse estado de paz, de alegria e de gratidão vai se expandindo de dentro para fora. Você está se conectando ao universo. Agora, sinta-se como um grande ponto de luz dourado, sinta esse ponto de luz do seu corpo e a sua alma que estão brilhando em dourado, em intenso, cada vez mais. Você brilha cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Você brilha cada vez mais. Esse brilho e essa luz estão se expandindo, estão crescendo, estão se agigantando. Você é um foco imenso de luz e amor. Intencione a força dessa luz e dessa oração e dessa energia para todas as pessoas desse mundo. Lá fora, muitas pessoas não possuem tudo que eu mencionei agora há pouco. Lá fora, muitas pessoas passam por privações gigantescas. deseje que a luz dessa energia que você projeta agora seja enviada para todas as pessoas desse mundo. Não importa se você conhece elas ou não, apenas mentalize essas pessoas. Veja surgir muitos rostos, mesmo que você não saiba quem são e intencione que a luz dessa oração encontre essas pessoas. leve sua energia até essas pessoas como um presente que você dá ao mundo. Leve a sua energia de bondade, de leveza, de harmonia a todos que dela necessitam. Sinta que nesse momento você faz parte de uma grande corrente em que percorre um fluxo de energia como um grande circuito. Estamos todos interligados como um colar de pérolas em que passa no meio de um barbante. Estamos todos conectados porque somos todos um. Agora se concentre em intencionar que a sua luz seja enviada a todas as causas do mundo que você quer enviar. Todas as causas que você sinta que precisem de energia, de força e de restauração. que a luz dessa oração seja enviada a todos que estão doentes, pessoas em leitos de hospitais ou aguardando cirurgias ou em tratamento para enfermidades, que eles sintam paz e conforto para superar essa adversidade. Envie luz também para as equipes de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, socorristas de urgências e emergências. Envie luz para bombeiros, policiais, guarda-vidas, todas as pessoas que trabalham para a comunidade. Envie também muita luz para presídios, penitenciárias, delegacias, que a luz dessa oração possa iluminar os corações das pessoas que lá estão. Somos todos um, como pérolas em um colar e todos precisamos de luz. A humanidade inteira precisa de luz. Que essa luz também ilumine os líderes do mundo para que traga iluminação às suas mentes e eles percebam que devem governar para o povo, para a justiça, para a igualdade, para as causas sociais. Que a luz também ilumine todas as zonas de guerra levando paz e tranquilidade a quem está agora em cenário de devastação. Que a luz ilumine as pessoas que sofrem desoladas pelos mais diversos vícios para que consigam forças para se libertar dessas correntes. E intencione também muita luz para as crianças do mundo. Crianças que estão agora em todos os abrigos, creches, entidades assistenciais, casas de caridade, ONGs, crianças que aguardam pacientemente na fila da adoção, esperando o momento de serem amadas. Direcione muita luz e muito amor a essas crianças. Envie luz também para as crianças que vivem em lares em que falta harmonia. Intencione puro amor para essas crianças, para que elas se sintam amadas e protegidas. Envie luz também para outras pessoas que você sabe que precisam de ajuda. Podem ser amigos, familiares, conhecidos, pessoas que você gostaria de enviar essa luz. A luz também pode ser recebida pelos animais da terra, tanto os domésticos quanto os selvagens. Muita luz para os ambientes, as árvores, as vegetações, as florestas, os rios e mares. E que essa luz que é emanada de você transborde também a sua própria vida. Que essa luz ilumine seus caminhos sempre no caminho da bondade, da justiça, da retidão, da integridade. Que você tenha crescimento, alegria, abundância. Que os seus projetos pessoais transbordem por a luz. Nesse momento, pense no projeto de vida que você quer realizar nesse momento. Mentalize algo que você queira muito de todo o seu coração. Deixe que toda essa luz ilumine o projeto que você quer realizar. E agora inspire fundo. E agora solte, solte, solte todo o ar. E mentalize eu confio na vida. Já está dando certo. Eu sou o amor. Eu sou o amor. Eu sou o amor. Eu estou aberto para todas as formas de amor. Eu me amo. eu me amo. Eu me amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Todos os seres que habitam a terra, eu te amo. Eu tenho fé que o meu eu superior é sempre o meu generoso supridor. eu tenho fé que o meu eu superior sempre abre os meus caminhos, ainda que possa parecer que não existam meios. Eu tenho fé que o meu eu superior guia sempre todos os meus projetos. Eu tenho fé que a minha paz interior está sempre segura com a ajuda do meu eu superior, que é o meu eu mais elevado e a parte de Deus que está em mim. eu estou em paz eu sou a paz eu sinto a paz tomar conta do meu ser eu sou a paz de onde eu vim eu permito que a paz tome o meu corpo eu permito estar relaxado e tranquilo eu permito que todos os meus desejos sejam realizados eu sou luz eu ordeno que sejam retirados resíduos negativos pensamentos negativos frases negativas emoções negativas que porventura estejam presentes porque na minha vida só há lugar para luz gratidão 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 junto daquele que tudo rege e tudo governa eu saúdo a todos e honro o fato de estar junto de todos eu convoco todos os seres de luz para lhes pedir afeto bondade compreensão sabedoria e luz muita luz para todos os seres da terra para que juntos possamos percorrer o caminho até a iluminação sendo também uma criação divina eu mereço estar aqui na terra vivendo dignamente e mereço receber respostas então eu humildemente pergunto o que você quer que eu saiba o que eu posso fazer agora para realizar meus projetos sendo também um instrumento de luz como eu posso tornar meus projetos em realidade com alegria facilidade e glória o que devo fazer para que aconteçam as situações mais adequadas a minha vida dê-me instruções para agir dê-me sincronicidade que me mostre as respostas agora eu quero que você visualize o seu corpo e se mentalize dizendo meu corpo é saudável minhas células são amadas por mim todos os meus órgãos funcionam perfeitamente eu sou muito saudável eu assumo o meu compromisso de estar nesse lugar no aqui e no agora vivendo o momento presente eu sei que posso criar todas as soluções pois não há lugar dentro de mim onde a criatividade não se manifeste Deus é criador e eu fui criado a sua imagem e semelhança então o poder criador também está em mim eu permito que a criatividade seja instrumento para realizar meus projetos a cada dia que vivo eu faço as melhores escolhas eu sou feliz eu sou equilibrado Deus está em mim eu consigo tudo fácil e naturalmente porque eu confio e aceito o fluxo da vida eu me aprovo eu me respeito eu fortaleço em mim o amor as minhas palavras as minhas palavras são boas e verdadeiras eu as utilizo com amor eu cuido muito bem dos meus pensamentos eu sou seguro em minhas atitudes cada dia que eu me cuido mais amor eu sinto por mim esse amor que é tanto eu passo para toda a humanidade e todo o planeta agora sou grato porque a cada novo dia eu posso fazer escolhas melhores gratidão por estar me abrindo nesse momento agora eu decreto agora a minha renúncia a todas as crenças votos e decretos que eu tenha pronunciado no passado em qualquer tempo e em qualquer instante e que não sejam compatíveis com a vida que eu busco vivenciar eu renuncio a todos os votos de pobreza doença dor sofrimento solidão emocional e vazio existencial eu renuncio a todos esses votos e os libero definitivamente de mim curando e limpando os registros eu revogo qualquer permissão que eu tenha concedido consciente ou inconscientemente a qualquer entidade espiritual que tenha afetado meus centros energéticos eu perdoo puro e liberto tudo aquilo que possa retardar a completa evolução de todos os níveis do meu ser eu decreto agora a minha evolução pessoal e cocrio o meu futuro e minha própria realidade eu declaro que estou sempre no lugar certo e no momento apropriado eu expresso agora a minha intenção de ir onde tenha que ser levado de acordo com o plano divino peço que cheguem até mim com alegria facilidade e glória todos os conhecimentos pessoas oportunidades e recursos materiais necessários que me permitam manifestar a vontade divina nessa realidade física que assim seja e assim é nesse momento eu me desprendo do meu passado eu abro um portal dourado onde o amor reina eu sou grato por tudo e por todos eu escolho viver em paz e assim é eu agradeço por esse estado de bem-aventurança em que eu me encontro nesse momento eu consigo tudo aquilo de que eu necessito abundância saúde paz felicidade amor prosperidade eu sou uma pessoa completa eu sei que existem dentro de mim muitas virtudes e qualidades sabedoria e inteligência eu me aceito eu me amo eu sou só saúde eu sou só felicidade eu sou só alegria meus projetos e minha vida sempre prosperam tudo que eu necessito vem até mim todas as pontes infinitas do bem estão a cuidar de mim agora a saúde a riqueza a paz o amor vem até mim diariamente convivo muito bem com todos e minha luz ilumina a todos e a todos os lugares onde passo chego e permaneço amo minha família e cumprindo agora plenamente todas as diferenças meu lar é meu altar minha vida é maravilhosa ela é do tamanho dos meus sonhos eu sou perfeito eu sou saudável em corpo e consciência tenho tudo que peço porque acredito no poder da minha mente e no sentimento profundo da gratidão eu me permito expandir a minha consciência eu sou eu posso eu consigo eu realizo porque assim é porque assim eu determino está feito está consumado assim terminamos a nossa oração pode abrir os olhos faça por 21 dias para ter todo o resultado que você merece ter gratidão a você que me acompanhou até agora por favor escreva nos comentários como você está se sentindo eu convido você novamente a se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos e também a assistir a mais vídeos que já foram publicados aqui até